Uma ação da Polícia Militar em Coronel Fabriciano terminou com a prisão de um homem mais de 70 quilos de drogas apreendidos. A ocorrência que teve início no meio da rua terminou dentro de um apartamento. A gente falou desse caso ontem aqui no Balanço Geral, né? Pois é, uai! Gisele Ferreira e Rodney Ferreira, a dupla de feras do Vale do Aço, acompanharam. Tem a reportagem completa aqui, pode balançar. De acordo com a PM, a ocorrência começou quando um homem, em atitude suspeita, foi abordado em um veículo na cidade de Coronel Fabriciano. Durante as buscas, os militares encontraram drogas no painel do carro e as chaves que levavam a um imóvel. Chaves de outro veículo e chaves de residência. E durante essa busca, surgiu uma outra informação, uma segunda informação, dando conta de que esse indivíduo mantinha um apartamento na cidade de Timóteo. Inclusive, fornecendo endereço desse apartamento. Foram mais de 75 quilos de drogas apreendidos durante a operação da Polícia Militar. Maconha, pasta base de cocaína, uma prensa hidráulica, munições e dinheiro foram apreendidos em um apartamento em Timóteo. Durante a operação, a Polícia Militar conseguiu chegar a um apartamento em Timóteo, onde funcionava uma espécie de laboratório para preparo e distribuição das drogas. Além do homem de 27 anos preso, a polícia ainda investiga se há outros envolvidos. E durante as buscas nesse apartamento, foram localizadas aproximadamente 52 quilogramas de uma substância esverdeada, análoga à maconha. Em continuidade, localizada ainda em outros materiais relacionados ao tráfico de drogas, uma prensa, e aproximadamente 25 quilogramas de uma substância análoga à cocaína. Obviamente, a Polícia Civil vai realizar os devidos exames para comprovação de que ser maconha e ser cocaína. O material apreendido foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. O suspeito, segundo a PM, possui passagens pela polícia e não deu informações sobre a logística de distribuição dos entorpecentes. A Polícia Civil deve dar continuidade a essas dirigências, a investigação, exatamente para comprovar a participação de outras pessoas, e a dinâmica da preparação e da venda dessa droga aqui na região. O homem de 27 anos, ele já é conhecido no meio policial? Sim, conhecido no meio policial. No entanto, em que pese já conhecido pela prática de crime, ele não quis fornecer nenhuma informação a respeito. O que é um teste?